Fala meu brother, beleza com vocês? Cara, olha só, eu quero mostrar pra vocês hoje alguns produtos, a boquilha que eu utilizo e recomendo principalmente você que toca na CCB, você que toca na igreja, na Congregação Cristã do Brasil. A boquilha que eu utilizo hoje pra me tocar é a Selmer S90, inclusive essa boquilha eu tenho pra venda e envio pra todo o Brasil. E eu quero tocar com ela aqui agora, só pra você ver o timbre, e eu quero falar um pouco sobre ela e mostrar todos os itens que eu tenho pra te mandar de brinde. Opa, caiu aqui ó, muitos itens aqui pra mandar de brinde, muita coisa. É o seguinte, você compra a boquilha na minha mão e vai ganhar brinde agora, a partir de agora você vai ganhar brinde, tá? Deixa eu pegar aqui, tem uma novidade aqui no final do vídeo, tá? Tem uma boquilha nova aqui que eu quero te mostrar. Então vamos lá, deixa eu tocar logo com ela aqui, só pra você ouvir o timbre dela e eu quero falar algo sobre essa boquilha. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então gente, vocês acabaram de ver o timbre dessa boquilha, vamos lá. Eu tenho, você Henrique, você tem boquilhas e unidades? Eu tô tendo em estoque, não é sempre que eu tenho em estoque. Mas se você entrar em contato comigo e não tiver estoque no momento, eu te digo o dia que eu vou ter e aí é bem isso, chega sempre rápido pra mim. Tá, elas ó, vão nessa embalagem, tá bom? Da Selmer S90, eu vou abrir uma aqui só pra você ver e eu quero te mostrar alguns outros produtos aqui. Fica aí no vídeo, não sai não. Deixa eu só abrir pra ela aqui ó, quando você recebe ela ó, ela vai no caixinho, no saquinho de viludo da Selmer, ó, fazer o nome aqui Selmer. E agora eu vou te mostrar a boquilha, como essa boquilha é top demais. Top. Olha só. Que top demais essa boquilha gente, ó. Vendo? A boquilha é muito bonita, olha por dentro dela. Não tem rampa, tá? O material dela é massa, não é plástico, o material dela é massa. As cinco primeiras pessoas que comprar a partir desse vídeo vai levar de brinde também. Ou você vai levar um protetor, o adesivo protetor de boquilha da Vandoren, tá? Tá aqui. Ou você vai levar um protetor do polegar aqui ó, pra você colocar onde você apoia o dedão aqui ó, você tá vendo ó, emborrachado. Eu inclusive eu utilizo no tenor, porque dói o meu dedo, então eu utilizo. Ou palhetas sintéticas, eu tenho vários tipos de palhetas aqui, eu vou colocar de brinde também, tá? Mas é o seguinte, você não escolhe, eu que coloco de brinde, o que tiver disponível no momento eu vou e coloco, beleza? Mas vai brinde, vai brinde. E tem uma novidade pra você também, cara, olha o que acabou de chegar pra mim, e com certeza, um pouco mais na frente, eu vou ter também. É a mesma Selmer S90, mas ó, ela em metal, aqui ó. Não sei se dá pra ver, tem um nome aqui ó, Selmer, tá vendo? Pronto, acho que assim tá melhor, né? Olha que boquilha linda, ela já vai com a braçadeira, tá bom? Palheta não, tá? Palheta não, pode ir de brinde, alguma outra palheta, se eu tiver no momento, aí eu coloco de brinde, uma palheta pra você. Mas ó, vamos testar ela também, se você tá vendo, não sei qual data, você tá vendo esse vídeo aqui agora, mas eu vou deixar o meu contato do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser adquirir os produtos, e aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato comigo, vai perguntar se já tem da de metal, é, pode ser que eu tenha só a de massa, pode ser que eu tenha a de metal, pode ser que eu tenha as duas, mas as duas são as mesmas, a mesma boquilha, mas lógico que a de metal vai ser um pouco mais cara, do que a de massa, tá? Bora testar ela também? A de massa Amém. Vamos lá, gente. Já deu, né? Vamos lá. Então, gente, vocês acabaram de ver agora a Selma S90 de metal, gente. Como ela fica bonita também aqui. Para quem gosta de boquilhas de metal, é uma excelente boquilha. É a mesma boquilha que eu acabei de mostrar. Essa de massa que eu utilizo no meu saxofone alto. E agora, chegou para mim também essa. Henrique, valores dela. Como os valores ficam alterando, então entre em contato comigo aqui no WhatsApp que eu vou deixar. Agora, entre em contato comigo somente se você tem interesse em comprar essas boquilhas. É a boquilha que eu recomendo. Henrique, por que você recomenda essa boquilha? Eu recomendo porque ela é muito bem afinada, ela é confortável de tocar, ela é bonita, ela tem um timbre muito bonito e ela tem um timbre muito aveludado. Muito bom mesmo, principalmente você que toca na CCB. Entra em contato comigo aqui no WhatsApp. Está na descrição. E assim que você entrar em contato comigo eu vou te falar as que eu tenho disponível e também os valores dela. Está ok? Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo. Se liga aí nos produtos. Vai brinde também. Não esquece. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.